Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Bem, essa leitura de Ezequiel hoje, vale a pena ser relida, porque é uma das leituras mais belas que demonstra a construção do amor esponsal. Todo o Antigo Testamento prepara o amor esponsal entre Deus e o seu povo, cujo ápice, onde que se concretiza mais fortemente esse amor de Deus e o povo? Cristo e a igreja. Por isso que São João, qual é o primeiro sinal do Evangelho de João? Milagre nas bodas de Cana. Para dizer que o noivo que foi preparado durante todos os séculos, está no meio de nós. E é por isso que Jesus também fala, quando falam que os seus discípulos não fazem jejum, como é que eles vão fazer jejum se o noivo está no meio deles, não é assim? Aqui é o resumo de toda a obra divina com o povo de Israel. Tem alguém que fala assim, o que é que tinha o povo de Israel para Deus escolher? Nada. Era o menor de todos. Talvez a pequenez, a fragilidade. Por isso que ele fala, que pegou, quando nasceste, te cortaram o cortão umbilical, não foste banhado em água, estava ainda devolvido com sangue. Deus pegou a criança ainda com sangue, sem ter limpado. Eu te lavei, eu te nutri, povo de Israel. Eu te nutri. E eu te cobri depois de grande, com grandes vestes esplendorosas. Mas olhaste mais para a tua beleza. Interessante o detalhe. Te nutria. Ficastes mais bela e chegaste à realeza. Tua fama espalhou por causa da tua beleza perfeita. Olha o que que fala. Devido ao esplendor com que te cobri. Deus deu a beleza. E ela tomou para si. E se prostituiu. Graças à tua fama. Mas ele diz que continua fiel a esse amor esponsal. Eu, porém, me lembrarei da minha aliança contigo. E quando ainda era jovem, eu vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes. E na tua confusão não abras mais a boca. Quando eu te houver perdoado de tudo o que fizeste. Então, é a preparação do amor esponsal divino do Antigo Testamento, descrita claramente aqui. Nós temos a tendência de nos prostituirmos. Quando nós temos dons, riquezas, belezas. Pessoa bonita. É difícil, né? Sempre tentada. Sempre coloca o tempo inteiro a sua castidade em jogo. Queira Deus que as pessoas bonitas tenham um julgamento mais amenizado. Porque elas não têm culpa de ter nascido bonitas, não é verdade? E que são mais tentadas. São mais tentadas. Mas, o fato é que temos que tomar muito cuidado. Porque beleza passa muito rápido. Assim como fama, poder. Veja, as políticas, quatro anos já era. Coisa acaba de uma hora para outra. Os bispos, com 75 anos, pedem renúncia. De uma hora para outra, perde todo o poder. Então, nós não podemos, temos que tomar muito cuidado. E viver mais para o amor. A beleza que você tem, os talentos, serem oferecidos em doação. Não para cobiças. Não para o prazer próprio. E a igreja aproveita desse amor esponsal e coloca no evangelho sobre o divórcio, né? Em que o pessoal pergunta para Jesus. Porque, na verdade, lembram, vocês se lembram que os grandes patriarcas tinham várias mulheres, né? Muitos. Como Abraão. Davi. E Deus não falava que só pode ter uma mulher. Não teve isso? Quando Natan falou com Davi, quando Davi estava traindo com a esposa de Urias. Natan disse, você já tem várias mulheres. Por que você tomou a única de Urias? Não falou, é proibido. Por quê? Porque na revelação do amor esponsal, depois do pecado original, Gênesis fala, o homem larga sua casa, a mulher, e os dois se tornam a sua carne. Mas depois do pecado original, o pecado entrou de uma forma tão grande, tão grande, que o povo perdeu a consciência da origem. Então, Deus foi tolerando a poligamia. Nunca Deus quis poligamia. Ele tolerou para ensinar outras coisas mais importantes no início. Por exemplo, que existe um só Deus. Naquela época era tanto Deus para lá e para cá. Então, Deus tinha que focar em coisas mais importantes no início. Primeiro, que ele deveria amar só um Deus. O monotelismo, depois amar, que só existia ele como Deus, monoteísmo, e assim por diante. Ele foi purificando o povo, até chegar em Cristo. Aí, nos profetas, ele já começa a falar do amor esponsal único, aqui em Ezequiel e em todos os outros. Em Cristo, quando chega em Jesus, aí Jesus fala o quê? No início, não foi assim? Desde o início, Deus fez homem e mulher. E um se unirá com o outro e se tornará uma só carne. Aí Jesus cita Gênesis. Certo? Para mostrar que o que aconteceu foi que o pecado obscureceu a mente do povo. Mas desde o princípio, homem e mulher nasceram para se doar. E uma só carne. Então, por que que Moisés mandou dar o divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Então, Deus permitia até que o povo tivesse um conhecimento maior. Porque esse amor de Cristo e a igreja nunca se desfaz. Mas, logo, o casamento homem e mulher, que é ícone, imagem da união de Cristo e a igreja, não deve se desfazer. Entende? A não ser em caso de união ilegítima. Bem, claro que hoje, numa sociedade que nós estamos vivendo, existem situações diversas. Concordam? Uma sociedade que já passa há décadas em uma crise de informação, uma crise de informação doutrinária. A teologia da libertação mesmo destruiu muito a catequese, as homilias, se perdeu a falar a verdade. Muita gente não sabe nada, não sabe de quais são os mandamentos, não sabe que contraceptivo é pecado mortal, não sabe que laqueadura é pecado. Quantas e quantas pessoas confessaram sem saber que laqueadura não era possível, vasectomia, DIU é abortivo. Quantas e quantas correntes contrárias. Quanta ignorância. Quantas pessoas não sabiam que deveriam rezar e adorar a Jesus, não sabiam nem adoração com o Santíssimo. Não conhecia o catecismo. Ou não conhece ainda. Não sabe da doutrina da igreja. Quantas e quantas pessoas nunca ouviram os seus pais rezando um terço. Nunca viram. Nunca ouviram a formação dos pais da doutrina. Não sabia da castidade. Não sabe de inferno. Não sabe nada. Quantas pessoas estão ignorantes. Ora, uma sociedade totalmente ignorante, é natural que comecem a ter casamentos que não são de Deus. Casam, reclamam e tal. Visando beleza, prazer, poder, dinheiro. Não é assim? Ora, quando tem um casal que se separa e casa de novo, depois tem filhos e que se converte, a culpa é só do casal? Depois de tudo que deixaram de aprender, de toda a falta de conhecimento na humilha, na catequese, em casa, não é só deles. Existe uma culpa pulverizada. A culpa também é da igreja, é nossa. Não da igreja santa, né? De nós, membros da igreja. A culpa é nossa. A culpa é dos pais. A culpa é da sociedade. A culpa é de tudo. Então, a gente tem que amenizar um pouco. Então, às vezes, as pessoas que se convertem depois, que têm filhos, não é hora de separar de novo. A questão de divórcio. O que a igreja permite? A igreja permite o divórcio no adultério, mas sem casar de novo, e na violência. Certo? Agora, existem situações muito fortes em que mulheres, principalmente mulheres, são muito oprimidas o tempo inteiro, humilhadas. É claro que existe a possibilidade de uma separação medicinal. por um tempo. Ou, se realmente não houve um casamento de verdade, tentar a nulidade matrimonial. O Papa Francisco, outro dia, há uns anos atrás, disse que a maioria dos casamentos hoje estão quase nulos, porque ninguém sabe, né? Nem o que é matrimônio a nível natural. Ele foi muito criticado, mas, na verdade, não está muito longe disso. É uma ignorância tamanha. Ninguém sabe nem o que é um matrimônio a nível natural, que é uma fidelidade para sempre, para dar estabilidade familiar e ter que gerar vida e dar estabilidade aos filhos. E educá-los para a fé. Quase ninguém sabe isso a nível natural. Então, a ignorância deixa que a situação hoje, tem que ser muito... A gente não pode, hoje, o padre vir com ferro e fogo. Não estou relativizando o divórcio. O divórcio é pecado. Num casamento rato e consumado, o que é o rato e consumado? Que houve um casamento de verdade e depois teve relação sexual. Não se pode separar. Agora, qual é o casamento rato e consumado real? Aí que está o tchan da coisa. Por isso que a igreja não anula casamento. Ela declara nulo um casamento que nunca existiu. Por exemplo, se alguém casa com a intenção de separar, já é nulo. Se alguém casa por interesse de dinheiro, é nulo. Se alguém casa porque ficou grávida, é nulo. Se alguém casa com alguém que estava fazendo de bonzinho, depois virou um canalha, é nulo. O adultério não dá nulidade após um matrimônio válido. Mas ele pode dar nulidade se o adultério for na época do casamento. E assim por diante. Tudo aquilo que não é para ser um casamento de verdade, um matrimônio, tem que ser com toda liberdade, os dois, conhecendo completamente um ao outro e querendo realmente viver juntos para sempre com fidelidade. e depois ter a relação sexual para consumar. E aberto à vida. Um casamento que nunca quer ter filho é nulo. E assim por diante. Então, hoje, não é fácil lidar com isso. Eu não posso chegar aqui agora na Paulo VI e vindo de Marte e falar vocês estão todos em pecados mortais. Não, não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado. Tem muitos casais feridos porque são muito condenados. E coitado, a pessoa às vezes se separou duas vezes, uma vez, casou, aí juntou. E ela se converte no meio do caminho. Tem um encontro pessoal com Jesus tremendo. Essas pessoas choram absurdamente, choram, gritam. E já está com filhos, né? Então, calma. Nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas da igreja. porque a culpa também é nossa, nós dos membros da igreja. Então, é claro, é real isso aqui, o divórcio não se deve ter. Mas vamos analisar caso a caso, que é o que o Papa Francisco pede na Amores Letizia, que foi condenado, mas foi um documento que ajudou muito a ter mais cuidado com cada casal. Cada um tem uma história. Cada um sabe, né? Isso não é relativizar a verdade. Isso é ter um pouco de contexto para não ferir mais casais que já estão chorando por não comungar. Estão chorando porque às vezes vão na igreja, sempre alguém joga uma indireta, né? Ou vai na igreja, não quer deixar. Nós temos que acolher bem, ajudar a pessoa a entender a sua situação, levar para fazer um estudo de nulidade matrimonial, né? Quem tiver uma situação assim, faça. Mas enquanto isso, nós da igreja temos que acolher com todo amor. Cada situação, né? Com muito amor. Não joguem pedra, porque nós não sabemos o que está por trás. E muitas vezes a culpa é nossa. Muitas vezes a culpa é nossa também, né? Vamos rezar. Por isso que a gente faz a Semana Nacional da Família e pede que todo mundo participe. para nós tentarmos curar o máximo de feridas possível nos matrimônios. Não é fácil. Depois que eu virei pado, eu vi, gente, esse negócio é... Quando você está de fora, é, porque isso aí é pecado, mas depois que você vir... Gente, eu já ouvi casais, quando você ouve o marido, você fala assim, essa mulher... Você ouve a esposa, esse homem é um capeta. Você ouve o esposo, você fala, gente, parece que é ela. Já teve caso... Já teve caso na paróquia que eu chamei os filhos. Eu não sabia quem que era ruim. E era mulher. Não, sério. A gente tem que tomar muito cuidado de tomar partido rápido. Muito cuidado. É assim... É algo muito complexo. Muito complexo. Por isso que a pastoral familiar está sendo muito treinada para isso. Vocês podem hoje chamar alguns casais para visitar. Não é fácil. Não tomem partido rápido. Calma. Caminha. Né? Muito. É muito complexo. Então, que o Espírito Santo ilumine para que essa paróquia continue curando feridas de casamentos, tentando salvar, regularizando. Quantos casamentos foram feitos? Já 34 casamentos. Vão ser feitos 40 e tantos casamentos esse ano. E nem é uma paróquia de matrimônio assim. Que seja uma paróquia cada vez mais preocupada com a família, com a união. Agora, cuidado. É muito mais complexo do que a gente imagina. Tem que ter muita sabedoria, muito discernimento. Quando eu cheguei como padre, era afoito. Não, não, não. Vamos resolver. Depois você vai vendo que o negócio é bem mais complexo do que você imagina. Muito complexo. Você tem que ter muito cuidado. Você não sabe muito. Só Deus sabe, na verdade. Só Deus. Se eu fosse Deus, era fácil. Mas como eu não sou Deus, você tem que ter muito cuidado porque você pode ferir mais. Você pode abrir uma ferida maior. Você pode destruir mais o outro. Você pode acabar com a fé do outro. Você pode humilhar mais o outro. Então, que essa paróquia, cada dia mais, tenha sabedoria. E Nossa Senhora, que é a mãe de todos nós, a mãe da Sagrada Família, guie toda a pastoral familiar, todas as pastorais da paróquia, do idoso, todos os outros, para conduzir esses casos com muito amor, sabedoria, mas sempre tendo como meta a união mística com Jesus. Vocês estão aprendendo, não é? União mística com Jesus. Mesmo quem não pode comungar, pode receber espiritualmente. e já teve gente que teve testemunho de quase ter subido no céu com a comunhão espiritual. Que Deus nos ajude. Assim seja. com a comunhão espiritual. Que Deus nos ajude. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto